Música Sabe mais que qualquer um alain Construir algum valor Onde a paz não deve ser A verdade pra eu crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangre tão puro Foi assim, foi assim que Ele me salvou Mas foi assim, foi assim Foi assim que Ele me salvou Mas foi assim, foi assim Foi assim, foi assim que Ele me salvou Música 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 Música